E é isso aí pessoal, de volta ao canal FIFA Trade Channel EA Sports FC 24 Youth Made Team Quero Fazer Milionários Pessoal, vamos lucrar nesse vídeo aqui, vamos lá Ó, antes de mais nada, se você não conhecia o canal, tá procurando como fazer trade, como ficar rico no Youth Made Team Achou, esse é o seu melhor, maior e mais completo canal de trade do seu Youth Made Team E eu vou provar pra vocês nesse vídeo Nesse vídeo aqui, eu vou utilizar uma técnica que eu apelidei, eu denominei de Tour de Youth Made Team A gente vai fazer um tour de cartas, tá? E as cartas rentáveis, cartas de 5.000 coins, cartas de 4.500, cartas de 3.900 Você vai comprar por 200, 500, 750, 1.700, vai vencer lances e poucos estão fazendo Vou revelar pra vocês aqui uma parcela dessas cartas, pra vocês conseguirem fazer lucro Eu não quero que vocês acreditem em nada que eu tô falando Eu quero que vocês coloquem em prática e com seus olhos, vocês vão confirmar isso que eu tô falando Não precisa acreditar 100%, vocês vão ver aqui subindo coins, eu fazendo em tempo real Mas o que vai valer a pena mesmo é vocês colocarem em prática e vocês, na conta de vocês, virem as coins subindo Perfeito? É isso que vale a pena, tá? Então, ó, sempre com visão crítica Eu vou complementar o que eu tô mostrando nos nossos PDFs PDF eu distribuo de forma gratuita Tô mostrando um exemplo aqui na tela, tá? São filtros que eu coloco lá no documento, lá no material complementar e distribuo pra vocês Eu tô completando esse de tour, tá? Eu vou colocar o volume 2, eu vou mostrar aqui uma parcela deles, tá? Na tela, vou colocar o volume 2 e vou mandar pra vocês via WhatsApp Pra eu mandar pra vocês, você tem que tá inscrito aqui no canal, então não perca, pessoal Gostou? Desde já, já tá gostando? Já deixa a sua inscrição, clique em inscrever Isso aqui eu não vou te vender nada, eu não vou te cobrar nada Só sua inscrição, então já clica aqui embaixo em inscrever-se, show de bola, tá? Deixa seu like, gostei, joinha Falar em inscritos, pessoal Ontem tivemos quase 300 novos inscritos 272 novos inscritos Parabéns aí pra todos que se inscreveram no canal É aquele pessoal que dá confiança pro nosso conteúdo aqui, ó Ó, eu vou fazer o seguinte Representamos quase 300 novos inscritos Chegando aí nos 93 mil inscritos já no canal Show de bola Eu vou ler o nome de alguns aqui que vão representar os novos inscritos, tá? Então se você tá chegando agora, já vai se inscrevendo que eu vou ler seu nome no próximo vídeo Ó, o Ricardo se inscreveu Gabriel O Dar se inscreveu O William com o Y se inscreveu Show de bola O Guilherme O Gui se inscreveu O Marcelo O Washington se inscreveu A Moeba se inscreveu O Giordano se inscreveu aqui no italiano Show de bola O Vinicius se inscreveu O Rafael se inscreveu aqui O Pablo se inscreveu O Claudio se inscreveu O Claudio Brandão E o Alan se inscreveu Show de bola, mano Valeu demais Tamo junto Ó, vou ler alguns comentários aqui E já vamos passar pro trade, tá? O Did escreveu aqui, ó Fiz 100k com suas dicas Vamos pra mais, hein? Agora nesse vídeo você vai aumentar isso daí E de forma natural, pessoal Sem muito esforço Vocês vão ver O Nersi aqui, ó Fantástico Show de bola, Nersi Aí escreveu aqui nosso amigo Henrique Como atualiza o mercado dentro da carta lá Ah, tá Eu vou explicar pra vocês, ó No Playstation é quadrado e círculo, tá? E no Xbox é X e B, tá bom? Eu vou mostrar em alguma carta aqui, ó Vamos colocar lá Pra vocês verem o que ele tá falando, né? A gente tem a forma de fazer o Sniper aqui, pessoal, ó Vou colocar essa carta aqui, ó Enzo Pronto, ó Enzo Fer... Bom, vamos ver essa carta aqui, ó Quanto que ela tá lá? Deve tá barato Ó, 500 e tal Vamos fazer o seguinte Ela tá muito barato Ela não vai servir pro nosso exemplo aqui Vamos colocar esse Enzo aqui mesmo Que é o que eu já estava em mente Que eu tenho algo a revelar desse carinha aqui Mas eu não sei se vai dar nesse vídeo Vou criar um vídeo Talvez pra segunda agora, tá? Amanhã Ó, pessoal Ela tá mais ou menos aqui 15, 16 mil coins, tá? Vamos colocar 18 Pra vocês verem Ah, encontrou lá Vamos colocar especial aqui Quero essa especial aqui Beleza, pessoal Ó, ela tá lá mais ou menos Ó, na faixa de 15, 16, tá vendo? Ó E vai lá pro finalzão Ó, tá 15 mil coins, tá? Beleza Então vamos baixar aqui, ó Quero fazer o Sniper dela, né? Então você vem aqui, ó Enzo Marca ela lá Coloca especial aqui Legal Geralmente, pessoal Fica aqui, né? Ó, ela tá 15 Beleza Vamos pegar aqui Abaixo aqui Qualquer uma abaixo De 12, 13, né? Que já tá valendo Eu fico aqui, pessoal Ó, 15, né? O preço dela Vou encontrar algumas aqui, ó Beleza Vou lá na frente Ó Vou lá no finalzão Tá vendo aqui, ó? Então assim, pessoal O mínimo dela é 11, é? Em vez de eu ficar lá por fora Que pode correr o risco Risco de dar ban temporário Eu venho aqui, ó Só aqui, ó Ó lá Que já nasceu mais uma carta, ó Tá vendo, ó? Tava aqui Já nasceu uma Se você ficar só na pesquisa aqui, pessoal, ó Ó, nasceu mais uma 15, 250 E aí você vem Eu falo nasceu, tá? Aqui é bom que você acompanha até os lances Ó lá Tem um lance legal aqui, tá vendo, ó? Vou até dar esse lance aqui, ó Ah, já deram 14 Tudo bem Eu tenho, ó 15, ó Já Ó o tanto que já vieram, tá? Cai uma de 13 aqui Você já marcou aqui, ó Tá vendo que ela não sai, ó Ela fica no combo Se você deixar no lance, ó Você fechou Fez a pesquisa aqui, ó Encontrou, ó Opa Só que, ó, lá, ó Tá no lance Mantém sempre no compre, ó Agora tá fácil, ó Qualquer uma que vier aqui, ó Opa Vem aqui, ó Já tá aqui, ó Pra você comprar Facilmente, tá? Eu prefiro Algumas cartas, né? Em sua maioria Esse tipo de É... De snipe aqui Tá bom? Aqui por dentro eu chamo Beleza? Então Muito bom Pessoal Tá vendo aqui, ó Vocês vão entender isso aqui depois, ó Tá? Muito legal, ó E eu vou até Tirar aqui Ó Vamos lá Vou aqui na pesquisa Tá O trade não é isso Mas vocês já entenderam, né? X e B é Xbox Ou quadrado círculo É... No Playstation Pessoal Pessoal Vamos pro nosso conteúdo aqui, ó Nesse momento Eu já entendi Que vocês Já seguem no WhatsApp, né? Manda lá um ADD Só pra mim Eu vou catalogar vocês Tendo conteúdo atualizado Eu mando pra vocês De forma gratuita, tá bom? Legal? Não te cobro nada Só sua inscrição Tem que estar inscrito aqui Quer investimento também Do seu Ultimate Team Todo dia Algo atualizado Algo bacana Segue lá no Instagram Lá eu posto, tá? Conteúdo complementar também Beleza? Só que lá é privado Não é qualquer um que entra Tem que estar inscrito aqui no YouTube, tá? Então tem que estar inscrito aqui no canal Legal Vê o nosso conteúdo Show de bola No finalzão Aí você segue lá no Instagram Instagram tá lá Não vai sair do lugar Então vê o vídeo completo aqui Tranquilo Vou colocar mais indicações de vídeo aqui pra vocês Depois você segue lá de boa Que lá tem os complementos Hoje mesmo já postei umas 3, 4 cartas interessantes Lá, beleza? Ontem postei quase 7 lá Dicas, ideias legais pra trade, tá? E investimento também Beleza? Legal Pessoal O trade agora é um tour Que nós vamos fazendo umas cartas aqui, tá? Eu vou complementar Reiterando o que eu falei no início Eu vou complementar isso aqui depois, tá? Quais são as cartas que nós vamos mostrar? Pessoal Cartas rentáveis Cartas que vão fazer você subir coins As coins em cima não vão ficar paradas Elas vão ficar movimentando Subindo Descendo um pouquinho Subindo Descendo um pouquinho Subindo Descendo um pouquinho Tá? Eu vou entrar aqui na nossa lista de transferência Talvez até suba coins lá Não subiu, mas já vendeu aqui Flamengo Esse uniforme muito rentável Vale muito a pena Vocês viram que estão Preços praticados 4,400 4,600 Hoje, domingo É mais light o trade, tá? Por isso que eu estou mostrando esse tipo de trade aqui Para vocês ganharem coins Com as cartas que eu vou mostrar, tá bom? E outra Hoje é o momento de compra Muitas pessoas abrindo pacotes e tal Então vale muito a pena Outra é for Não existe filtro específico para estádio É aqui que nós vamos levar muito lucro Porque o pessoal lança no mercado Ela fica lá um bom tempo disponível Depois que compram Então você vai comprar primeiro Esse tour Numa 3 Na terceira passada Vocês conseguem pelo menos fazer 20 mil coins 25 mil coins, tá? Tem que ter paciência? Tem Pouca paciência? Pouca Mas tem que ter E vocês já vão entender na prática como funciona Vão lá Filtrem o uniforme Pega Filtrem estádio Opa, achou isso aqui? Pode puxar para lá Para os metas de transferência Tá? Metas de transferência O uniforme do Boca Junior O azul predominante E o amarelo Pessoal 3,900 já consegui vender Já consegui vender mais barato também Mas também já comprei muito mais barato, tá? Isso aqui lance de mil 1,200 Snipe de 1,500 1,700 1,900 Consegue vencer lance 2,900 vendendo 3 até quase 4 mil coins Eu chamo de 4 mil fake, tá? Eu quebro para trazer a técnica de venda aqui no mercado E ele vende, tá? Fascinante 3,900 Uniforme do Flamengo novamente Acima de 4 mil Você encontra muito barato Abaixo de 3, 2,900 2,500, tá? Eu já compro 3, 3,100 Porque eu sei que ele vende em determinado momento Durante a semana Em 4 mil coins Então vale muito a pena você já aproveitar hoje Para comprar Pelo menos Não acreditem Lembra o que eu falei no começo? Não acreditem Façam, tá? Pega Ah, não vou confiar nisso Pega um só Pega um só de 3 Ou 2,500 Ou lance de 1,900 Ganhou Lança lá 4 3,900 Tá? É o preço Não lança 5 Porque Geralmente ele não fica escasso Tá? Então ele não bate 5 Compram Tem gente que compra Mas tenta lançar pelo preço de mercado 4,500 É o máximo Beleza? Ó Respeitem sempre o preço de mercado Tangenciando 4,500 Um pouco acima Um pouco abaixo Mas não 5 mil coins fechado Pode vender Pode vender Tá? Na pressa alguém vai comprar Mas O preço ideal 4,500 É a média Tá bom? Aí Boca Junior aqui São os técnicos que nós já passamos Pessoal Anota Hino do clube Turquia Esse vai te dar muito retorno Poucos sabem, tá? Poucos Pode anotar Poucos sabem Esse é o que te vai Nesse momento Dar muito retorno Comprou, pessoal Quase 5 mil Eu quebro sempre, tá? Então 4,700 Aí vem mais um 4,800 Quando tá escasso Eu lanço 5 Quando tá escasso Porque não tem nenhum Aí o meu vai ser vendido Se não Eu quebro ele, ó 4,700 4,800 Tá? Ó Mais um de 4,900 Turquia E aí nós voltamos aqui, pessoal O Kern Pode anotar também Geralmente fica escasso 5 mil coins Tá? Não tá? 4,900 4,800 Tá? 2 semanas 4,800 4,900 Então, mano Compra barato 3 mil coins 2,500 no lance Poucos fazem À noite você consegue comprar muito Tá? Atlanta United Pega lá Sons de gol Então nós já falamos de hino de clube Então nós já falamos de hino de clube Estamos falando de sons de gols e vou sons de gol Tá? Tem como você filtrar lá, tá? O aberto Filtro aberto Não tem como filtrar acho que no clube Só no clube Não sei, tá? Mas filtra no aberto Tá? Se não tiver como ser no específico Beleza? Depois a gente pode até ver lá Acredito que no webapp consiga Ou aqui mesmo Você filtra lá Achou? Traga Traga Pra metas de transferência 300 likes nesse vídeo ou não? 300, hein? Vê se tá 300 aí, não tá? Então falta o seu Dá like aí, mano Recheia esse like aí, ó No reach Sons de gols Show de bola 4,700 a 5 mil coins Ó lá Muito a pena, tá? 5 mil coins Liverpool Hoje tá barato Tá? Tá abaixo de 3,500 3,200 Eu compro, tá? E vem do 4,500 Porque no decorrer da semana Ele sempre oscila E o pessoal compra É um hino bonito Dá pra comprar 4,500 aqui Liverpool Mais um 4,500 aqui O melhor momento pra vender Pessoal Quem estagnou Vamos colocar o preço mais caro Aí, não vendeu? É de sexta pra sábado Começa a quinta De sexta pra sábado Vocês vão conseguir vender Muita coisa Que vocês não vendem Durante a semana Acho que vocês já sabem disso, né? Isso é uma das coisas, tá? Mas aqui A minha ideia é que vocês já coloquem No mercado pelo preço de venda dele Tá? E aí você vai conseguir vender Perfeito? Ó 4,600 aqui Liverpool 4,500 4,600 Tangenciando 4,500 Média Aqui a gente já sabe, pessoal Próximo dos 5,000 coins 4,900 Quebrado Soa barato No mercado O pessoal vai comprar o primeiro seu É um 5,000 coins fake A cada venda desconta A cada venda desconta 5% apenas, tá? Você vai encontrar a carta por 2,000 1,700 Carta por 200 Essas cartas valem 200 no mínimo aqui No compre, tá? É 150 no lance Show de bola Lance impossível vencer De 150, tá? De 150 Impossível Leia-se De 150 Lance mínimo Mas você consegue vencer lance de 1,000 1,200 1,900 Poucos Tem na sua frente pra concorrer Tá? Então você consegue fazer Aí vem o Atlântico Já falamos, pessoal 3,900 4,000 Lembra que vendem 4,500 É incrível Esse lance aqui, ó Liverpool Show de bola também 4,000 4,500 Uniforme Anota Uniforme doido Portland Muito bom 4 a 4,500 Eu vende 2 Você compra barato Uniforme bonito Chama atenção O 1 dele nem tanto Vende um pouco mais caro Mas nem tanto, tá? Esse é o mais caro do clube Então vale a pena você Trazer pra cá Por metas e transferências Pro nosso tour Mesma coisa essa aqui, pessoal Em relação a esse Esse demora um pouquinho mais Vai vender Mas vende Tem uma procura 4,000 Coins Uniforme top Voltamos para os estádios Os estádios aqui É interessante, pessoal Falamos do World Trafford Então a gente vai no Orange Valor Um ótimo estádio Bem procurado Tem Esquemas de sombras Aqui O pessoal procura muito Tanto o World Trafford Tanto o Orange 4,500 É o preço que eu coloco Média 4,500 Tá? Então sempre vendendo Hoje Está barato Lá Você vê tem 3,800 3,500 Compra e dá para vender Busca abaixo de 3 É a minha sugestão Minha recomendação Abaixo de 3 Comprou, pessoal Fantástico 4,500 Pode lançar E deixa lançado E vai atualizando De hora em hora Não mais que 59 minutos E vai atualizando Não pelo console Talvez pelo aplicativo Que você tiver Pelo web app Onde você tiver Vai atualizando lá Perfeito? Aqui, pessoal Mais uniforme rentável Bonito Chama atenção Ó 4,500 4,400 4,000 coins Ótimo Sem conta barato Poucos fazendo Traga Chicago Fire FC Uniforme 2 Bola Por que não? 4,000 coins A única bola mais cara Do Youth Made Team É a UCL Muito boa 4,000 coins Sem conta por 3 Abaixo disso 2,500 2,100 Lances Conseguem vencer 1,900 Eu sempre quebro Nos lances também E vem Beleza? Lance fechado Lance que você consiga Vale muito a pena La Bamboneira Muito bom 3,000 coins Então É um estádio Que nem deveria Estar como bronze Mas Muito bom Muito procurado Em relação aos Dois que nós mostramos Principais Tem o Anfield Também Mas está muito abaixo Está nessa faixa de preço 3,300 3,200 3,500 O Old Trafford É um dos melhores E o Orange É o segundo Esse fica como terceiro Que tem uma boa procura Só entre os argentinos Comprou muito E aí vem nos técnicos Só que isso aqui está fora É só um adendo Que eu estou fazendo Vale muito a pena Pegar o vídeo de ontem Também que eu foquei nos técnicos Então se você não pegou Ou o nosso material PDF Que nós lançamos Então vale muito a pena Hoje eu já não lanço mais Vou enviar só o atualizado Mas eu mandei Para centenas de pessoas O nosso PDF Beleza Vamos fazer Isso aqui você compra Abaixo de 500 Pessoal Abaixo de 500 Está 1,900 agora Muito Muito bom Pessoal Vou fazer na prática Trouxe todos aqueles Metas de transferência Lá em cima Iniciante Metas de transferência Entramos aqui Pessoal Subiu coins Olha lá Olha o tanto que já subiu Já vendemos coisa lá Depois a gente pode até voltar lá Mas já vendeu Lembra que eu falei Vai subir Vai descer Você vai comprar mais coisa aqui Vai subir Vai descer Então Mano Você vai fazer muitas coisas No mínimo 200 200 mil coins Aqui eu garanto Se você tiver Claro Paciência Focar no seu Ritmo Tá Você vai fazer Olha o tanto de cartas Que eu tenho para vender aqui Eu vou subir ali Mais uns 100 mil coins ali Tá Só nessas cartinhas aqui E nessa passada Que eu vou fazer Então aqui pessoal Lembra que é 1,900 Olha lá 450 Lembra que eu falei Que compra abaixo de 500 Olha lá Tem lances aqui Opa 1,300 Pode ver que está mais 900 Pode até dar esse lance aqui Para vender por 1,900 É um item que eu Coloquei no documento lá Estimo que vai ficar escasso Vai ficar escasso no mercado Então se vocês puderem Já pegar alguns Guardar É que não dá para guardar muito Agora 1 no clube Mas deixa 5 Abaixo de 500 Deixa 5 no clube No lista de transferências Só que são 5 espaços alocados Se você precisar De fazer algum investimento lá Ou deixar guardado Se não estiver no campo Standby Que o pessoal chama Erroneamente de cemitério Talvez Você não consiga Mas vamos Uma dica aí É ficar de olho nessa carta Quer já vender? 1,900 É o preço hoje Liverpool Pessoal 3,100 Qual é a passagem? Já vamos passar nele aqui O Turo Vamos tentar já dar esse lance aqui Mais um de 3 Lembra que nós vimos lá O preço inicial lá De venda 4,500 4,500 Mano Vamos lá na frente Aqui pessoal O macete é sempre vocês irem lá Nos 4 Nos 59 minutos Isso nosso foco Não é nem tão lance É no compre Notem que tem um de 3,900 Vamos lá nos 59 minutos Então a gente vai passando lá Viu que já dei um lance Já caiu nossas coins lá no lance Se tirarem Vai voltar nossas coins Obviamente Para o iniciante Estou falando Desconta 5% a cada venda Então para que Nós vamos focar aqui Numa venda de 4,000 Nessa carta aqui Até no momento De 4,500 Então essas aqui Estariam boas para nós Mas vamos lá Nos 59 minutos Que é lá Que geralmente Cai muita carta legal Ou próximo Dos 59 Já começa a ficar interessante aqui Vamos ver Não tem Então passaram algumas lá De 3,600 Tem uma de 3,400 Tiraram nosso lance lá Está vendo E não vamos comprar essa daqui Se tivesse pessoal Alguma aqui abaixo De 3 Nós compraríamos Como é um tour Sai dela E volta para outra carta Ele não deveria sair tudo aqui Aí vai para outra carta Flamengo Olha lá Já venceu Está vendo que eu vencei aqui 3,100 Beleza Essa vai por 4,000 coins 4,200 Mais uma aqui 3,100 Mesma coisa 4,200 4,500 Flamengo 2,900 4,400 4,500 Vamos dar uma passada Hoje lembra o que eu falei Está mais barato Tem uma 4, tem uma 3,900 Não tem lance barato Não tem lance barato Então já estou no meu lance Legal lá 2,900 Nós pagamos Top demais Se tiver aqui Pessoal de compra De 3,000 3,500 3,000 Eu compraria 3,600 Não E vamos lá 3,700 É a mais barata Próxima do 59 Então não Então a minha No lance Pelo menos É a mais barata Trouxe para cá Boca Junior Pessoal Vocês viram 4,500 4,000 Vendendo lá Olha lá 1,900 Se você ver hoje Tem um lance Eu posso dar Esse lance aqui O que mais Tem mais lance Não 3,200 Opa Tem um lance De 1,500 Para os 8 minutos Como a conta aqui É só para passar A dica para vocês Pessoal Eu não vou Focar Em dar lance Eu vencer E tal Eu estou passando A instrução Para vocês aqui Por isso que eu estou correndo Porque o tempo 2,900 Mano Interessante Vou comprar aqui Já de olho Numa venda Lá Opa Ah mano 1,000 Próximo do 59 Ilustrou Exatamente 3,000 Vou comprar Tá bom Tem momentos aqui Que a gente consegue vender 4,200 2,400 Vamos comprar Legal Top demais 3,600 Deixa Opa 1,600 Vamos comprar mais uma Se liga pessoal E não tem mais Show de bola Então a gente comprou Várias Bem barato E já dá para vender Eu vou lançar tudo 3,900 Que são 4,000 Coins Fake Fora Que eu já tinha vencido Por 1,900 Aqui Perfeito Tá É isso daí Pessoal Ranger Isso aqui vem de 1,500 A 2,000 Coins Ou seja 1,900 Durante a semana Vejam por quanto Eu paguei Tá 250 no lance Posso dar um lance De 300 Beleza Show de bola Eu não posso dar Tanto lance Pessoal Eu já tenho lá Só tenho mais um Espacinho aqui Para conseguir Eu tenho que jogar Isso aqui Ó Venci mais uma Do Flamengo Cara 1,500 4,000 Coins Aqui ó Você liga pessoal 1,500 Tá Então Pouca concorrência Você vai dar lance E vai vencer Tem um de 1,300 Ali cara Ó 1,300 Vou dar Ó mano Já minha capacidade De lances Já extrapolou Mas eu sei o que eu faço Eu vou pegar aqui ó Calma que nosso Tour Não acabou Eu vou jogar Para lá Já vamos jogar Para lá Ó quanta Carta nós temos Para lançar Pessoal Bastante carta Aqui ó Oliver Calma que a gente Já vai fazer isso daí Eu posso Não lançar Nesse vídeo Tá Mas vender vai Mas eu quero já mostrar Para vocês Cadê Eu vou lá no do Flamengo Lá no finalzão Que eu devo ter ela aqui Tenho duas Eu tenho que limpar uma E aí eu já vou dar aqui Pelo menos mais 1,600 Nela aqui E ver se ela vem Tá E tem mais próximo aqui Não Legal Se não vier uma Pelo menos já veio uma Por 1,500 Tá top demais Tá satisfatório Passando pessoal Aqui ó Tanto esse aqui Tanto esse aqui É o mesmo clube Tá 5,000 coins Ó Não tem no momento É 5,000 Achou lá Traga Para cá Faz parte do nosso tour Qual é o nosso tour Isso tudo aqui Então você vem ó Entrou aqui Não tem Beleza Vai para outra lá Opa Encontrou uma de 200 1,200 3,000 Pessoal não manja Quanto que tá Mano Comprou Vendeu 5 É 5,000 coins As duas Tá bom Top Essa daqui pessoal 4,500 Tá danado Se eu vencer Esse lance aqui 2,400 Isso aqui Já chegou a bater 5,000 Ontem Sábado Tá Se liga pessoal 4,900 5 Aí você vai lá No 59 Se tiver de 3 Eu compro 3,500 Eu compro Tá Porque eu sei Que ela vende 4,800 4,700 Tá Carta neste momento Valorizada Mano Não tem mais barato Não Mais barato É 4,700 Que eu vi ali 4,300 3 4,500 6,700 8 500 coins De diferença É bom Mas é muito próximo Do preço de venda Eu sei que encontra Mais barato 2,700 2,900 Então eu vou deixar Nessa passada Vamos pra outra Que faz parte Do nosso tour Aqui Tá Então já entramos Nessa daí Anotem Tá Os sons de boa Pode notar Maria Pode anotar Isso aqui pessoal Já vi bater 4,000 coins Tá Hoje Tá bem mais barato Vamos tentar Chegar Nos 59 Minutinhos Tá Pra gente encontrar Beldades Olha só Pessoal já é inscrito No canal Legal Show de bola Sejam bem vindos Quem não inscreveu Já se inscreve Agora 3,300 Vamos ver aqui 4,500 Opa 4 3,500 4,500 é o preço Tá pessoal 4,4,500 é o preço Opa 3,900 Pensei que era 3,200 Não tem Beleza Se tiver pessoal 3 ou abaixo disso Compra Porque vale muito a pena Lances também Tá Legal Passou aqui Ranger Já foi Essa bola Aqui pessoal Geralmente ela fica 350 400 E eu venho Durante a semana Acima de 1,500 Até 1,900 Tá Então convém Dar uma passada Aqui ó Ver se tem Ah ó Tem um lance de 500 Tá vendo ó E aí só pra Fazer parte Do seu tour Aqui Vamos próximo Do 59 Lá Não tem muito No mercado Tá Olha lá 1,900 Não tem Tem 1,300 Não compraria Porque geralmente Ele fica abaixo De 500 600 Uma aguinha Aqui Beleza Passando Pessoal Esse aqui ó Anota 5,000 5,000 Tá Buyer De Munique Entra Ó lá Uh mano Tem uns lances Top demais Aqui pessoal Eu já subo O lance Aqui ó Quer ver ó Já tem mais uns 5 minutos Mas eu vou subir Aqui Cara É 5,000 Tá Então se você Encontrar uma Abaixo de 4 Aqui já tá No lucro E aqui eu passo Carta por carta Ó Não pulo Porque é o seguinte Sempre tem Coisas boas Hoje É o que tem mais Porque tem Aberturas de pacote Pessoal Não manja de preço Lança aí Mas ó Pelo que eu tô vendo Aqui o pessoal Tá interessante Na venda de 5,000 Legal Então ó Não tem mais barato Que isso Cara Anota esse item Puxa pra cá Sempre você vai encontrar Lance bom E Snipe bom Tá Abaixo de 3 Eu já compraria aqui Muito bom Entrando lá Novamente É Paramos aonde No buyer Então Bola 4,000 coins Opa Lance de 3 Eu vou dar Tá Eu consigo vender aqui 4,000 Eu consigo vender aqui Durante a semana Até um pouquinho Mais caro Que isso Mas vamos manter Vamos trabalhar Pelo preço De 4,000 Tá bom Então comprando Aqui abaixo De 3 3,200 No máximo Tá ótimo Tá Então vamos lá 4,100 Ali já tem 3,800 Não O pessoal Sempre lança Estragando o trade É onde a gente vai Aproveitar Porque o pessoal Vai lançar Tem 3,900 3,500 Vai lançar 3 Aí você vai comprar Porque durante a semana Ela vende 4,000 coins Tá A noite também Quando eu falo Durante a semana Leia assim Durante a semana Mas a noite também Vende muito Tem poucos players No mercado Tá E aí que a gente vai Aproveitar Também Isso daí Mano O vídeo ficou Tão extenso Mas já vamos Não tem Não tem Próximo Dos 3,000 Tá Vamos passar Aqui Pra outra Anota Tragam É a única bola Mais cara Traga Vocês viram Quanto eu vendi Lá no começo Do vídeo Já venci Mais uma Aqui E mais Uma Aqui Pessoal Já dava Para lançar 1,500 Fantástico Outra Anota Aí pessoal No reach Eu daria Esse lance Ela vende Pessoal 4,000 Para mais Olha quantos Lances Tem aqui Interessantes Vou subir Esse lance Aqui Beleza Vamos lá Na frente Lá na frente No 59 Pessoal Bem didático Aqui ó Encontrou Abaixo De 3,500 Mano Céu 2 Aqui ó Ai Já compraram Tá vendo 2,500 Tá Comprar isso aqui Pessoal 4,500 Aqui dá para vender Muito bom Show de bola Tá Olha só 2,500 Tá Vamos lá Mais uma passada Aqui ó Essa não 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 Beleza Essa daqui Pessoal 5,000 Coins Tem um lance De 2 e pouco Eu vou dar Esse lance Já deram Top Sobe 2,700 Vende próximo Do 5,000 Pessoal Então vamos passar Aqui ó Lá nos 59 minutos Próximo disso Vamos ver o que tem Opa 4,500 4,200 Vamos levar Isso aqui Já compraram Tá vendo Já estão De olho Nela aí Tem um delay Então mesmo que comprar Ela fica disponível Lá mais ou menos Os 2 minutos Então aparentemente Está lá Mas não está O Nashville Mano Vou dar esse lance Aqui baixo Vale os 4,000 coins Tem uma carta aqui De 3,400 Acabou de lançar Eu compraria Mas eu vou deixar Porque eu sei que dá Para vencer Tanto o lance Tanto o snipe Dela aqui também Beleza Um vídeo de 30 minutos Aqui é muito extenso Tá Então ó Anota 5,000 coins Pessoal Minnesota Muito bonito Uniforme Traga para cá Uniforme 2 Encontrou lá Traga para cá Igual eu fiz Olha lá Compraram por 5 Essa aqui Tá vendo Mesma coisa Essa aqui Pessoal Compraram o próximo Lá o 5 Olha lá Não tem Uma passada Que você vê aqui Mano 500 Comprou 700 Comprou É quase 5,000 Se não 5,000 Mesma coisa aqui Pessoal Uniforme 5,000 coins Geralmente ele fica escasso também Estão dando o lance de 4 ali Praticamente Top demais É 5,000 coins Traga Esse time aí Uniforme 1 Liverpool Já passamos Top demais Turquia Pessoal Vale 5,000 coins Olha lá Os caras dando 4,800 4,800 Para não pagar 4,900 Mano Muito bom Vai lá no 59 Esse aqui é o que me deu mais coins Neste tour Que o pessoal lança Não sabe que está valorizado Tira nos pacotes Tal Lança mais barato possível Você vai lá e vai comprar Não tem Caiu aqui pessoal Pode cair até de 500 Aqui abaixo disso O outro é For a mesma coisa Pessoal Qualquer um abaixo de 3,000 coins 3,500 aqui Está no lucro Porque ela vende no mínimo 4,500 Então se você Dá uma passada aqui Pode ver que é o mesmo player Que lançou lá 5,000 Não muda o time lá embaixo É o mesmo player Então você vem aqui Você viu que tem lance de 1,000 Dá os lances de 1,500 1,000 Dá os lances Aqui pessoal Se você encontrar lá no finalzão Do 59 Já dá para comprar e vender Olha quantos tem Por isso que eu falei Tem que ter paciência Tanto para assistir o vídeo Tanto para você comprar Olha quantas cartas eu comprei Se eu vender Vai subir mais de 100,000 coins Lá em cima Eu tenho várias cartas lá Compradas para lançar Ter um lance dado Com certeza É um lucro fantástico Numa única passada Está vendo Só na instrução Para vocês aqui Então assim Vale a pena vocês fazerem Isso daqui É pouco tempo Para vocês subirem tantas coisas É pouco tempo Então é muito rentável Anota todos esses itens Que estão próximo Dos 5,000 4,000 Carta que você encontra Abaixo de 1,000 1,500 1,200 Mano O mínimo dela é 200 No compre É 150 no lance Então vale muito a pena Próximo dos 59 Tem alguma coisa? Olha Não teve Mas você pode ver Pessoal Que é tudo próximo Dos 5,000 coins Então muito bom Boca Junior Já passamos Se passarmos aqui Deve ter mais lance Bom Estão dando 2,700 Eu venci lance de 1,900 Já estou no lucro Só de fazer a leitura Aqui dessa carta Novamente Dentro do nosso tour Então vale muito a pena Chegarmos aqui Nos 59 E tiver 3,000 Eu acho uma boa Não tem mais 3,000 tem uma lá Eu vou deixar Atlanta Top demais Olha lá Pessoal Lance de 2,000 Muito bom Ela é próxima Dos 4,000 coins Também Então você vai Passando aqui Traga pra cá Encontrou lá Traga pras metas De transferência Você vai fazer isso aqui Em paralelo aos seus trades Aos seus investimentos Só pra você ver Suas coins subirem Não pararem De mexer lá em cima Tá bom? Top demais Comprou Pessoal Não esquece de lançar Aqui eu não lancei A minha 3,800 Logo ela vai vender É 4,000 coins Aqui Mas Ó Orante Mesma coisa Pessoal 4,500 4,000 coins É o preço dela Aqui Tá Hoje Óbvio Tem algumas Mais barato E tem muito Uma Gama Tem uma quantidade Maior Disponível no mercado Tá Claro Estamos cedo ainda Num domingo Assim que a gente postar 10 horas Aqui Tá muito cedo ainda Num domingo Né Então Assim que a gente postar O vídeo aqui pra vocês Que vai ficar extenso mesmo Mas tudo bem É Aí vocês vão ver Que ela vai diminuindo Ó lá Tem uma de 4,000 coins Tem uma de 3,800 Mano Abaixo de 3,500 Pode comprar Que tá rentável Dá pra vender aí Mais ou menos 4,200 4,500 Esse daqui É o estádio bom É o prata 5,000 coins Pessoal 2,900 Só tem um Ó 4,900 Só tem um É 5,000 coins Aqui Tá vendo aqui Compraram o meu de 5 O meu não Compraram aqui por 5 O meu que eu já tinha Ficado de olho nele Né Ó lá 5,000 Esse aqui é 4,500 Pessoal Uniforme top demais Já anota Traga pra cá Burgos eu tô de olho Tá Eu sei que tem alguns aqui De 2 Tá Ó Tô de olho Ele tá fora do nosso tour Maria nós já vimos Flamengo Vimos todos Pessoal É isso Eu vou lançar as minhas lá depois As nossas vendas aqui Depois eu vou já tirar Ó Pra vocês verem que já Tá tudo vendido aqui ó Deve ter vendido mais alguma coisinha Ó Tô repassando pra vocês Tá Vou ter que encerrar Ó Vendemos aqui pessoal Essas cartinhas aqui ó Top demais Acabou de vender Tá São cartas pessoal Que você compra aí Durante a semana 350 300 E já lançou Acabou de vender aí Tá Muito bom Top demais Aqui a gente já tinha visto Legal Beleza Acabou Pessoal É isso daí Eu espero que vocês anotem Todos os nossos itens Que nós mostramos É Não deixem de se inscrever Não deixem de se inscrever Então se inscrevam no canal Neste momento Pra Vejam os nossos outros vídeos Me adiciona no Whatsapp Pra te mandar conteúdo E o Instagram É importante pra vocês Isso aqui foi uma verdadeira Aula de trading Então ó Aproveita que é 100% gratuito Vou deixar mais duas sugestões Pra vocês Abraço Tchau Opa Valeu Obrigado por assistir o vídeo Até aqui Pessoal Tá aparecendo aqui ó Do ladinho Isso aqui do lado Olha que bonito Mais dois vídeos Pra vocês Espero que vocês possam clicar E assistir também Que são trade 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 Vamos lá Vamos lucrar nesse Yutmeitim Até o próximo vídeo Tchau